Eu estou a gravar toda esta comunicação e todo o próprio debate, que depois vai ser provavelmente partilhado e enviado a todas as pessoas, ok? 50 pessoas, não sei que ele está a menos. Ainda estás a usar isso? Muito bem. Então, toda a gente consegue ver a partilha de tela? Sim? Está tudo? Ok. Muito bem. Deixa-me só. Muito bem. Assim vejo. Muito bem. Então o nosso objetivo é sobre o trail running e eu vou já começar com um pequeno vídeo para vocês perceberem um bocadinho o contexto. Muito bem. Bem. Deixa-me só. Tchau. Tchau. Nada como começar com uma palestra sobre a modalidade mostrando o atleta atualmente campeão nacional, mais que isso, é tetracampeão nacional, já conquistou nos últimos 5 campeonatos, ele conquistou 4, para quem não conhece chama-se André Rodrigues, mas já vamos falar sobre ele. Só falando um bocadinho, fazendo aqui um pequeno contexto histórico da modalidade, ela realmente é conhecida por ter começado no século XI por um rei que tinha uma especial empatia por várias modalidades esportivas, nomeadamente por modalidades relacionadas com montanha. Na altura não havia propriamente um desporto conhecido com esse contexto, mas ele fazia uma coisa extremamente interessante que era ele elegia o mensageiro do rei, o mensageiro que conseguia correr mais rápido com as suas mensagens. E ele era condecorado para ser, esse mensageiro que fosse mais rápido era condecorado para conseguir, para ser o mensageiro do rei. E foi a partir daí, as descrições que se conhece, foi a partir desse século XI, que se conhece descrições feitas com uma competição mais na área da montanha. Depois, realmente, o termo Fel Race surgiu no Reino Unido, nomeadamente em Câmbria, e realmente a partir daí tornou-se uma dimensão muito mais global. E o Reino Unido é a origem, e todos, na altura, começou numa fase muito embrionária nessa região, mas é a origem de toda esta grande expansão das modalidades de montanha. Mas, realmente, a modalidade é conhecida e surgiu simplesmente em 1977, ela iniciou-se lentamente em 1820, mas, só para vocês terem a noção, em 1977, ou seja, há 42 anos atrás, é que iniciou esta modalidade de trail running, e na altura, por curiosidade, foi uma prova que reuniu simplesmente 17 atletas e... E terminaram essa prova. Como federação máxima global que temos a tutelar este esporte, chama-se a ITRA, que é a International Trail Running Association, e surgiu-se simplesmente em 2013. Ou seja, a partir daqui vemos logo que temos muitas dificuldades em ter uma grande história na modalidade, que é uma modalidade muito recente, e, realmente, isso vai contrapor tudo aquilo em relação a outras modalidades. Então, iniciámos exatamente o porquê da modalidade ser, neste momento, um grande desafio para a ciência. Em primeiro lugar, é uma modalidade muito recente, mas nos últimos 5, 6 anos cresceu de uma forma avassaladora a nível mundial, e começaram a tentar investigar um bocadinho mais esta modalidade, que tem algumas semelhanças com o desporto, que é o atletismo, mas, como vamos ver, tem muitas diferenças, e, apesar de ser um ponto de partida para a investigação, tem aqui diferenças gigantescas que, em determinadas variáveis, é muito difícil de comparar. Fizeram um estudo que surgiu, simplesmente foi publicado há dois meses atrás, em que, realmente, é um estudo extremamente interessante, em que a ciência do desporto foi tentar avaliar se era fácil ou não estudar esta modalidade. E todos estes artigos que eu vou falar aqui, eles podem ser partilhados, vão ser partilhados depois, a posteriori, pelos moderadores do grupo, no grupo. E, então, descobriram que existem uma quantidade de informação que nos indica que é extremamente difícil nós controlarmos este desporto a nível científico. Em primeiro lugar, a variabilidade das variáveis é imensa. Existem uma quantidade gigantesca de variáveis que não estão controladas. Logo, se nós avaliarmos o próprio terreno, que é uma montanha, logo aí temos, logo, muitas dificuldades, o próprio contexto que a modalidade apresenta, que é um contexto muito específico, onde ainda existe falta, por exemplo, de escola do próprio trail running. Só para vocês terem noção, em Portugal só existe uma pequena escola agora que se está a formar. O campeão nacional e a campeã nacional, neste momento, há 10 anos atrás jogavam futebol, só para percebermos como é que esta modalidade se iniciou. Ou seja, as bases ainda estão a ser construídas. E eu volto a referir a campeã nacional, que por acaso também é fisioterapeuta, que chama-se Mariana Machado, e o campeão nacional jogava um futebol há 10 anos atrás. E depois temos o próprio perfil do atleta, que ainda se está a definir. Depois, no final da apresentação até podemos falar um bocadinho sobre isso, porque o próprio trail running tem várias distâncias, tem vários tipos de modalidades, o que torna esta variabilidade do próprio perfil do atleta um grande problema para investigar. Nós temos a geografia. Esta imagem que vocês conseguem ver aqui é uma imagem da prova mais importante do mundo, chama-se Ultra Trail Monte Branco. Esta prova desenrola-se em 4 países, mas principalmente o desnível, a toda a magnitude que envolve esta modalidade, coloca um problema grave. É que nós a jogar futebol temos pavilhões e temos equipas em todo lado. Para praticarmos a modalidade, nós temos que ter uma montanha. E, por exemplo, nós em Portugal, quem não vive perto da Serra da Estrela, perto do Marão ou perto da Serra da Freita ou da Lujá, tem muitas dificuldades realmente para se preparar ao mais alto nível para esta modalidade. Então, se temos logo aqui um problema grande, que é prepararmos para uma modalidade, temos que ter terreno para prepararmos a modalidade. E aqui temos algumas dificuldades. Podemos nos adaptar, mas não é a mesma coisa. E depois temos a dimensão socioeconómica, que é, só que eu tenho aqui, vocês se calhar não conseguem ver, as contas da prova mais importante do mundo, em 2019, no ano passado. Ou seja, o Ultra Trail Montebranco gerou 1 milhão e 700 mil euros de receita. Não é preciso nós fazermos uma comparação de futebol, que há treinadores que ganham o dobro disso facilmente. Ou seja, um treinador ganha, numa época, o dobro do que a modalidade gera na sua maior prova, ou seja, na Liga dos Campeões da modalidade. Vemos aqui que o contexto económico é completamente diferente. E depois temos aqui a área que mais me encanta na própria modalidade, que é como é que o humano, o ser humano, se encontrou... Eu vou desligar aqui alguns microfones, que algumas pessoas aqui ainda não podem dar. Deixe-me só pedir aqui um bocado de tempo, que tem algumas interferências na população. Aqui, em sua forma de transformação... Por isso temos aqui a Mariana Machado, que é a nossa colega, é fisioterapeuta, é a atual campeã nacional. Esta imagem foi no último campeonato do mundo. Apesar de eu já conhecer a Mariana como fisioterapeuta e atleta, foi a primeira vez. Aliás, estivemos juntos e partilhámos agora uma amizade bastante forte desde aí. Mas realmente o que é que se passa com este ser humano, que é tão atraído pela montanha? Temos aqui um artigo muito interessante, publicado na SAGE, em que tem ali o resumo em cima, em que ele explica que realmente esta modalidade requeria um conjunto de... É uma autêntica orquestra que nos vai estimular os nossos sentidos, uma experiência sensorial altamente complexa, primitiva, que nos vai... Não é preciso recuarmos muitos anos atrás para percebermos que nós, há 80 mil anos atrás, vivíamos na montanha. Ou seja, vai recrutar esses nossos estímulos primitivos e vai-nos fazer uma viagem aos nossos antepassados, à atmosfera, à experiência, os sentidos, as emoções, que são explanadas nesta modalidade. Eu vou-vos dar aqui um pequeno vídeo de uma prova que se realizou há pouco tempo. Já agora é na Boa Nova, na Ilha da Madeira, e também está aqui alguns atletas nacionais. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Eu coloquei-o aqui porque gosto muito dele, porque mostra porque é que as pessoas neste momento estão encantadas com esta própria modalidade. Em primeiro lugar, conseguimos ter uma coisa muito interessante no treino, que é os melhores atletas nacionais competem na mesma prova com as pessoas que simplesmente são praticantes da modalidade. E imaginemos que nós temos um Porto Benfica e estamos lá todos juntos a jogar a bola com os nossos ídolos à nossa beira. Vocês se referiram aqui, há uma imagem em que o André Rodrigues, que é a maior figura nacional neste momento, está passada à beira de uma senhora, coitadinha pai, com 50 anos, com os bastões a tentar subir a montanha. É esta partilha em que os heróis estão perto das pessoas comuns, entre aspas, que gera ainda mais este contágio. As pessoas se tratam por tu, são os atletas, toda a gente se trata por tu, não existe distanciamento, há uma grande proximidade, temos a natureza, temos subidas, temos descidas, temos a dificuldade que vocês viram que nós vamos falar aí. Os atletas nem sabem às vezes se vão correr ou se vão andar. Os ars que vocês veem é, enquanto que, por exemplo, num desporto como o futebol, como o hockey, como o handball, há momentos de paragem. Aqui é muito difícil o atleta ter momentos em que está a repousar de forma mais tranquila, porque é sempre uma exigência extremamente grande. Estamos a falar de provas com muitos níveis muito intensos, em que os melhores atletas, quanto mais tempo perderem nos seus abastecimentos, podem prejudicar a sua performance. A exigência e a complexidade de fatores é enorme e é isso que também nos contagia, como é óbvio, contagia todos os atletas. Não querendo tocar aqui muito, porque senão perdemos aqui muito tempo, percebermos um bocadinho que nós, a grande nossa vantagem do ser humano e em toda a sua evolução nos últimos anos, foi termos ter tido a capacidade de elaborarmos uma evolução muito específica numa determinada parte do nosso corpo, que é o nosso cérebro, e principalmente na nossa denominação de termos a capacidade de tomarmos consciência das coisas. A nossa capacidade de sapiens-sapiens, de questionarmos constantemente tudo e de absorvermos a quantidade de informação que nos envolve, permitiu que nós nos conseguíssemos adaptar muito melhor às circunstâncias e, aliás, estamos a viver neste momento uma situação incrível de adaptação humana. Mais uma vez estamos a tentar adaptar e, mais uma vez, estamos a ter mais capacidade para nos adaptarmos em relação a qualquer outro animal à face da Terra. E uma dessas regiões que mais evoluiu dentro do próprio cérebro são as nossas regiões frontais, nomeadamente na parte do córtex pré-frontal, que é uma estrutura, logo atrás dos nossos olhos, que é uma estrutura que tem a capacidade de nos darmos de tomar decisões em um curto espaço de tempo, fazer um controle muito interessante entre o sistema límbico e o sistema frontal. Podemos dizer aqui, sim, que há uma orquestra constante entre o que nós sentimos e todos os nossos sentidos, aquilo que nos transmitem, e a capacidade que nós vamos ter de tomar decisões. Este aqui, o tema de tomar decisões, basicamente transforma tudo aquilo que nós somos. Nós somos aquilo que decidimos, aquilo que fazemos, e nesta modalidade é incrível a quantidade de decisões num curto espaço de tempo que um atleta tem de fazer, principalmente o atleta que está a competir para ganhar. É um órgão que está sempre em evolução, todo o nosso sistema límbico e o nosso sistema frontal está constantemente a tomar decisões para não falar de todo, depois, o córtex motor, o somato subcerial, a parte do córtex occipital, o seu controle da visão. Aliás, há muitos artigos que relacionam a própria capacidade que o atleta de trail running tem de focar os seus objetos muito mais do que qualquer outra modalidade e até ter uma menor predisposição para a dor física, nomeadamente a nível de servitalgias. Há um artigo muito interessante sobre isso. E este órgão, esta estrutura no nosso cérebro, tem um condicionamento bastante grande em vários aspectos. E eu vou-vos falar aqui alguns desses condicionamentos. para nós percebermos que realmente tudo isto nos pode condicionar. Um, uns de forma mais artificial, como temos o caso de bebida alcoólica. Quando vocês bebem álcool, uma das estruturas que fica logo afetada é o vosso córtex pré-frontal, porque vocês tomam decisões de uma forma completamente diferente do que se não tivessem bebido álcool. De repente, tudo fica fantástico à vossa volta. Os rapazes e as raparigas que eram feios no início da noite, ao fim de 4 ou 5 cervejas, as raparigas começam todas a ficar bonitas e os rapazes igual. Ou seja, nós começamos a ficar enviesados através do nosso óculos. Pode ser bom, pode ser mau. A própria droga também acontece. Depois existem outros casos, como por exemplo a paixão, que é uma preparação do ser humano primitiva para nos potenciar o relacionamento com outras pessoas. E depois temos aqui duas partes que eu me queria focar mais, embora podemos falar das outras, se vocês quiserem depois, que é a parte competitiva e a dor, que é, nós somos fisioterapeutas, por isso é que eu coloquei aqui a dor e a competição neste setor. Um atleta de alta competição que luta para ganhar tem completamente um enviesamento desta estrutura, porque a forma como ele vai dominar a sua ação, vai estar focado, vai necessitar de um engrama mental, de uma capacidade de não se influenciar por tudo aquilo que lhe envolve, as vozes negativas, a quantidade de medos que existem no seu próprio cérebro, a quantidade de receios que existem da sua equipa, do seu staff e da própria comunidade, que ele tem que estar completamente, único e exclusivamente focado em ganhar. E aqui é um dos fatores que nós fisioterapeutas podemos ajudar em alguns momentos no nosso atleta, que é a capacidade que ele terá de se focar única e exclusivamente nas suas tarefas, nas suas competências e nas variáveis que controla. Depois temos a dor, que é um estigma que nós temos no nosso organismo, de sobrevivência, claramente. A dor é algo que nós temos em nós, que nos acompanhou ao longo dos anos, que tem mudado ao longo da evolução da espécie. No outro dia havia um artigo muito interessante, eu estou a fazer doutoramento em Antropologia, e havia um artigo muito interessante em que várias tribos de África, nos seus relatos, não descreviam dor lombar, por exemplo. Não havia descrições, eles perguntavam, as queixas deles eram as infecções e as mortes, e não referiam, eles perguntavam se eles tinham queixas de dor, essas tribos não referiam dor, ou seja, o próprio contexto da dor é muito específico de uma evolução da própria espécie, de uma evolução do nosso movimento e principalmente das variáveis que compõem os nossos objetivos e como é que é que é construída a sociedade moderna. E este foco, determinação e consistência, que se vocês repararem hoje em dia, se vocês analisarem toda a ciência que tem de coadunar aspectos como, por exemplo, o sucesso, ou o sucesso em qualquer atividade, desde esportiva, desde profissional, empresarial, todos falam destas três situações aqui. Foco, determinação e consistência. Ou seja, eu tenho que estar extremamente focado na minha tarefa, tenho que ser consistente no meu treino, tenho que treinar, tenho que, a probabilidade de ter que errar muitas vezes e falhar muitas vezes é muito grande e tenho que estar completamente determinado em relação a isso. Eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo de um atleta nosso, que ainda é atleta que é acompanhado por nós. Neste vídeo foi uma prova que se realizou há, vai fazer, três anos, há dois anos e pouco e que ele tinha um objetivo claro, que era vencer a Taça de Portugal. Esse atleta se chama-se Mario Wilson, eu trabalho com ele mais ou menos há cinco anos e estamos a falar, neste momento ele continua a ser acompanhado cá na clínica e nomeadamente por uma colega nossa que é a Liliana Gomes e é um atleta que eu conheço até hoje, de todas as modalidades, porque eu trabalho com atletas de todas as modalidades e é uma coisa inacreditável. A capacidade que ele tem de se focar numa tarefa, a capacidade que tem de se dedicar, corpo e alma, a tudo que está a fazer. Ele ensinou-me muito, eu julgava que tinha algum foco nas minhas dinâmicas e eu, à beira dele, aprendi muito, sou um menino. Aqui, esta imagem, ele queria ganhar, estamos a falar que ele pertencia à equipa do André Rodrigues que na altura era campeão nacional, mas eu tinha o objetivo de ganhar aquela prova e o André Rodrigues estava naquela prova. E o Mario, no início da prova, disse-me, eu ou ganho ou morro. E vocês vão ver aqui, isto aqui, a prova tinha mais ou menos 50 quilómetros. Esta imagem, ele está ao quilómetro 12 e ele, eu pergunto-lhe como é que estás e ele faz-me um sinal para o pescoço a dizer, vou à morte. E eu trouxe-vos esta imagem para vocês conseguirem ver. Reparem bem na face dele, na determinação. Isto é muito difícil ver em outras modalidades como no próprio futebol, onde os atletas têm muita dificuldade de estar focados. Depois podemos falar sobre isso também. É à morte e foi à morte. Bem, este é o Mario também. O Mario, já vos vou colocar esta situação. Há uma frase que eu costumo falar muitas vezes com os atletas em algumas formações, que é o sintoma não tem código de barras. E isto é extremamente importante para nós. A mensagem que o sintoma transmite, eu até costumo dizer que a informação que recebemos não existe até chegar a nós próprios, até chegar a nossa percepção. E não querendo entrar muito na própria individualidade humana, porque há uma impossibilidade de nós realmente conhecermos as outras pessoas, a única coisa que podemos fazer é um esforço para tentar perceber as outras pessoas, porque a única pessoa que nós conhecemos realmente, e não é fácil, somos nós mesmos, e o sintoma tem essa característica. É muito difícil padronizar sintomas e padronizar a dor e a quantidade de sintomatologia que o nosso corpo apresenta. Nesta modalidade é uma coisa inacreditável. Porquê? Eu vou-lhe explicar. É perfeitamente normal um atleta sentir dor. É perfeitamente normal o atleta sentir as pernas a tremer com falta de força. É perfeitamente normal um atleta tremer nem ter câimbras nas pernas. Ele treina de tal maneira que é perfeitamente normal ele ter um limiar de aumento de temperatura no final das provas, ficar exausto, ficar aí para o lado. Isto é tão normal nesta modalidade que eu aviso-os que eles têm que tentar perceber aquela linha que separa o que é normal e o que não é normal. E, amigos, é extremamente difícil isso acontecer. Há dois anos atrás tivemos um caso de um atleta de trail running que só fazia ultradistâncias. Ultradistâncias são distâncias acima dos 100 quilómetros, que tinha feito já a Montebranco, Pirineus, estamos a falar de um currículo vasto dos melhores atletas nacionais, já com muita experiência, a rondar os 50 anos, e a treinar para uma prova nos Pirineus, picou o pé com o prémio, picou o pé com o prémio e continuou. Um atleta de trail pica muitas vezes o pé. Eu já piquei o pé muitas vezes. E ele continuou a treinar. A prova era passando 15 dias e ele continuou a treinar. Tinha dores no pé, mas este tipo de atletas, dores são tão normais que ele não conseguiu discernir a dor normal de ter um pico e dores musculares com o problema que estava a surgir, que foi o problema mais grave, em que ele teve que desistir depois durante a prova com febres altas e chegou a casa e foi para o hospital de septicênia e faleceu passado três dias. Ou seja, isto foi um caso extremo para percebermos realmente que esta frase faz todo o sentido, que é que este tipo de atletas têm extrema dificuldade em perceber o que é normal e o que é patológico. Se nós temos no nosso dia a dia um atleta que lida com a adversidade constantemente, é muito difícil. E aí é muito importante. Um atleta deixe de ser acompanhado com um fisioterapeuta, com um médico, com um enfermeiro, com uma equipa médica. É uma mulher que há poucos recursos, mas muitos já são acompanhados por fisioterapeutas e o fisioterapeuta aqui é extremamente importante para fazer esta triagem de sintomatologia. Uma coisa é dizer, por lá, tu vais para ganhar, tu vais para ir até à morte, mas irmos acompanhando os sintomas, irmos padronizando o seu estado de clínica, é muito, muito importante. E temos aqui mais um rosto de sofrimento, que é o do André, que no Campeonato do Mundo do ano passado tinha grandes objetivos e foi acompanhado por nós sempre. Estamos a falar de um atleta que nos últimos cinco anos não tinha tido nenhuma lesão. um mês antes do Campeonato do Mundo esteve ali e sentiu, após uma queda, algumas limitações e no Campeonato do Mundo, aos 6, 7 quilómetros, após um escorregar e também um conjunto de fatores, fez uma lesão nos isquiotibiais. E fui eu próprio num posto de abastecimento, que eu estava, como sou fisioterapeuta toda a seleção estava com uma seleção, que com muito sofrimento das duas partes disse que ele tinha que desistir e ele desistiu aos quilómetros de 30 e parou. Exatamente por esta necessidade de percebermos quando é que é normal e quando não é normal. Falando aqui de alguns estudos, eu resumi os que eu achava mais interessantes. a diferença que nós encontramos entre o grupo de atletas, isto é extremamente curioso, fizeram um estudo em que compararam todas as pessoas que chegam ao fim e que não fecharam numa prova de outra, ou seja, uma prova de outra distância é provas acima da distância de maratona. O maratona tem 42 quilómetros, tudo seja acima. Então eles pegaram no bolo dessas pessoas e foram separar todos os que desistiram e os que chegaram ao fim. E o que descobriram é que quem chegava ao fim era quem treinava mais, era o que tinha a menor pressão sistólica, eram os mais leves, os melhor hidratados, os mais fortes fisicamente, que tinham menor índice de massa corporal e principalmente que tinham melhores tempos em provas de maratona, de meia-maratona, ou seja, realmente esta modalidade é muito simples. Quem treina mais tem melhores resultados, lesiona-se menos e tem maior probabilidade de chegar ao fim das provas. Igual a esta modalidade são todas. Se não treinámos não vamos a lá nenhum. Uma coisa extremamente curiosa também, para quem não sabe, a modalidade é muito dispara a nível de contexto. Sobes, deses, sobes com pedra, às vezes tens subidas com menos inclinação, de repente é uma comum, depois tens que trepar, e foram analisar um conjunto de atletas a tentar enquadrar todas estas variáveis, que não é fácil, com testes de oxigênio, antropometria, tudo, a avaliar qual era a variável que realmente tinha mais diferença em todos estes atletas. Como é que fazia a diferença? E ao contrário do que se pensava, descobriram que era nas descidas, ou seja, a maneira e a capacidade que o atleta tinha na descida, e nós estamos a falar aqui em deficioterapia, ou seja, o trabalho excêntrico num qualquer outro tipo de desporto é muito importante e podemos controlá-lo, mas depende do trabalho excêntrico. Uma descida num atleta de treino não depende só do trabalho excêntrico, depende do trabalho excêntrico e da completa inhibição do córtex pré-frontal para não ter medo de cair por aquelas pedras e se rasgar tudo, porque uma queda nesta modalidade, parte-se o braço e rasga-se o braço e não é cair na real, nem no sintético. Por isso não chega só ao trabalho excêntrico, é a capacidade que o atleta tem de treinar a descida. Vê-se muita gente a treinar subidas e escadinhas e saltos para as caixas, mas amigos, quem está a praticar modalidade tem de treinar na montanha e tem de treinar descidas, quanto mais específicas em relação àquilo que faz, melhor. Tenho aqui um pequeno vídeo, em que sou eu com o André, para vocês perceberem a diferença entre, eu dou-lhe a câmera e eu pego a minha velocidade com quem ele desce em relação a mim, e eu desapareci ele em 100 metros, como diz o outro, nos vemos na base. Aqui a questão é, estamos a falar de um atleta que tem características muito particulares a descer, ele faz descidas deste género a 20, 21, 22 km por hora, é uma coisa inacreditável, corre a mais de 3 minutos o quilómetro, estas descidas, é assustador vermos estes atletas a descer, é assustador. Eu até julgava que descia mais ou menos, mas esquece-se. Espera aí, vou continuar. Depois um artigo que relaciona o calçado e a performance, o calçado é algo muito estudado, o que está provado é que o calçado tem que ser confortável, mas não vai interferir especificamente no resultado. Se o calçado for confortável e adaptado à distância, ou seja, se eu tiver um calçado, se eu fizer uma distância de uma ultradistância, de 50 km, 60 km, não vou usar um calçado minimalista, mas se eu for correr uma distância mais curta, mesmo que utilize um calçado relativamente mais confortável, a performance, este artigo que mostra é que estamos a falar de segundos minutos que não interfere propriamente no resultado. Depois, este é um estudo extremamente interessante que quem pratica a modalidade percebe perfeitamente, que é, quando eu tenho uma subida, o que é que compensa mais? Correr ou andar? E temos aqui um vídeo do atleta, estamos a falar de uma inclinação aqui a rondar os 40% e ele vai a correr todo contente. Eu não consigo correr, por exemplo, nesta inclinação. O estudo que nos diz é que acima, mais ou menos de 16 graus de inclinação, compensa o atleta a andar àquela velocidade, à mesma velocidade, compensa a andar em prol de correr devido aos sistemas energéticos e ao gasto que o atleta vai ter. Essa inclinação diminui à medida que os quilómetros aumentam. Ou seja, se eu faço uma corrida de 100 km, compensa-me, logo que apaga a primeira subida um bocadinho mais alta, eu fazer a caminhada e quando acabar a descida, a subida, começar a correr. Quanto mais longa a distância, compensa-me mais poupar energia a caminhar à mesma velocidade que iria correr. Quem pratica a modalidade vir atletas com alguma idade a competir e depois há aqueles medos as pessoas a dizerem, não pratiquem desporto, aí o trelo é terrível para os ossos e faz muito mal. Então, eu tive autênticos ensinamentos. Este senhor que está aqui é um senhor que pratica, fez milhares de quilómetros e nós quando competimos no Campeonato Nacional, já vos vou contar um bocadinho essa história, à custa dele, um senhor com 60 anos, nós não fomos campeões nacionais porque ele competia com a malta de 20, 30 anos e fechava muitas vezes a equipa dele, que era o Viana Trail, que na altura foram eles os campeões nacionais. E aqui este estudo comparou seis corredores com mil maratonas, não é uma, que o João Ferreira fez uma maratona, mil maratonas, isto é uma coisa inacreditável. E foram comparar essas pessoas que fizeram essas maratonas todas aos 80 anos e foram comparar com as pessoas normais aos 80 anos sem fazer maratonas e não encontraram nenhum tipo de diferença. A única diferença que encontraram é que quem tinha que praticar maratonas estava muito melhor a nível dos vários índices de avaliação de saúde global. Por isso, aqui é uma falsa questão que o Trail faz mal à medida que vamos envelhecendo, aumenta o envelhecimento do corpo. Por isso temos aqui esta modalidade, que é uma experiência autêntica, multissensorial, completamente inconstante, desafiador, com muitas variáveis. Nós, numa formação que fizemos aqui para fisioterapeutas, pegámos na turma, nos fisioterapeutas que estavam aqui, peguei neles e levei-os para o monte, para eles perceberem, peguei as pessoas a perceberem a realidade da modalidade. Isto são tudo físicos que estavam aqui na formação, perceber o contexto. E agora recuámos um bocadinho até 2014, que foi o ano em que eu me estriei não na modalidade, eu estriei-me na modalidade em 2013, mas na minha primeira prova de ultra-trail, ou seja, a minha primeira prova acima da maratona. E realmente foi aqui que fui contagiado um bocadinho pela modalidade, e percebi, sinceramente, que a modalidade, estamos a falar há sete anos atrás, tinha uma dimensão emocional e social muito grande. Eu estava na altura, eu sempre fui uma pessoa que gostei de analisar o comportamento humano, já quando tirei o meu mestrado na área da psicologia, já foi exatamente por essas ferramentas que senti que me faltavam na área de formação para tentar perceber um bocadinho o comportamento das pessoas, e percebi que havia ali, uma base de trabalho e de investigação, ou seja, eu basicamente estava inserido no meio de um estudo experimental, com muitas realidades, com muitas pessoas diferentes, com muitas emoções, muitos sentimentos, e sentimos claramente que poderíamos aproveitar aquela oportunidade para evoluir. E foi exatamente isso que fizemos. Foi uma experiência para mim inacreditável. Eu tratei pessoas no meio do monte, no meio da lama, em cadeiras, tive que improvisar, temos aqui vários exemplos, foi uma forma de evoluir profissionalmente, porque com muito pouco tinha que construir, tinha que me reinventar, sem condições, sem tecnologia, sem nada, nas mais variadas situações tive que me adaptar e tive que evoluir a vários níveis. E a principal ferramenta que nós evoluímos, muito mais que as nossas ferramentas estarmos habituados, foi as ferramentas de capacidade que nós tínhamos de comunicar com as pessoas, de lidar com os atletas, de os perceber, de os enquadrar, e tudo isso começou a fluir e a evoluir de uma forma bastante interessante. Tivemos várias ideias. A nossa unidade clínica passou por um processo de reinvenção a esse nível, e a primeira ideia foi criar um conceito chamado Safety Runner, em que eram fisioterapeutas, basicamente, se vocês, isto foi inspirado na Fórmula 1, que o Safety Car, o Safety Runner vem do Safety Car, em que nós, o que vocês podem ver aqui na imagem, são fisioterapeutas, o Safety Runner está aqui atrás, uma coisa que nós temos aqui a dizer Safety Runner, que basicamente era, nós criámos um serviço nas provas, nas provas em que estávamos, provas de trelo, éramos contratados, ou seja, o fisioterapeuta era contratado, fisioterapeutas atletas, que estavam devidamente preparados para correr a prova, e nós tínhamos uma mochila preparada com tape, material de primeiros socorros, mantas térmicas, gelo, para apoiarmos todos os atletas que se lesionassem durante a prova. Isto foi uma experiência espectacular, chegámos, chegámos a ser, chegámos a ganhar dinheiro com isto, ou seja, chegámos a ser pagos pelas provas para isso, só que tivemos um problema. Os atletas todos, que eram fisioterapeutas, todos eles gostavam de correr, e temos aqui o Dino, que gosto dele, e era eu, o Dino, a Liliana e o Tiago, éramos os quatro que praticávamos a modalidade, éramos fisioterapeutas, só que nós todos queríamos ir para as provas, era correr, e então, das duas, uma, ou nos pagavam muito, ou nós íamos, queríamos ir, era ir fazer o que gostávamos, e então, esse safety runner ficou um bocado congelado, mas fica aqui uma ideia que surgiu aqui, e que foi extremamente interessante, nós tratávamos atletas no meio, no meio da montanha, ajudámos muita gente a conseguir chegar ao fim das provas, uma atividade primária extraordinária. Fizemos alguns eventos, ligados à modalidade, criámos uma iniciativa chamada Iron Day, que basicamente era um congresso ligado à corrida, que o irmão de Teixeira foi o André Rodrigues, antigos campeões nacionais, o André é o atual, trazer um bocadinho de ciência à própria modalidade, trazer as pessoas, já agora o André Rodrigues também é professor de orientação física, e é treinador. Pronto, e entretanto, começámos a tratar muitos atletas, e houve um dia em que eu tive uma ideia, porque não pegar nestes atletas todos que nós íamos tratando, que eram de várias equipas, e eram todos atletas que não tinham, a verdade é que não tinham ainda tido conquistas individuais, veja, eram bons atletas, mas os atletas para virem ter connosco é porque estavam avionados, ou deprimidos, ou tinha acontecido alguma coisa, porque ninguém virem ter connosco a dizer que está tudo bem e que é espetacular. Os atletas recorriam aos nossos serviços, ou porque tinham um prostituto pé, ou porque tinham visão da vandilha ou tibial, ou porque doiam as costas, ou qualquer coisa, nós íamos começando a acompanhar, trabalhávamos depois da reintrodução deles na modalidade, e começámos a ter um conjunto de atletas que eu senti que era extremamente valioso, não propriamente no seu contexto só de esportivo, mas começámos a criar ali um ano de organizado e de compromisso com os próprios intervenientes aqui da clínica, com a Liliana e com o Dino e com o Tiago Towns aqui, e então tivemos uma ideia que foi criar uma equipa, e então nasceu primeiro, numa fase inicial, uma equipa só nossa, e depois eu ganhei em cima de coragem, e eu não queria gastar dinheiro na equipa, nós não tínhamos orçamento para fazer uma equipa, e então fui em cima de coragem e fiz uma proposta a um patrocinador, que foi a Fórmula 1, que disse-lhes assim, olha, nós temos um projeto para sermos a melhor equipa de trailer running nacional, mas precisámos de um patrocinador, e fizemos a proposta e ele aceitou a hora de imediato. E então nasceu a doutor Marino Fórmula, que depois compôs com vários atletas, e nasceu uma equipa que marcou, e ainda marca, apesar de, já vou-vos contar a história, a história do trailer running a nível nacional. E foi aí que nasceu esta equipa. E para mim foi mais um desafio criar uma equipa em que eu era o tutor da equipe, ou seja, era a pessoa que responsava por terem desenvolvido, era o fisioterapeuta, da maior parte dos atletas, e no meio disto tudo ainda tinha uma clínica, os colaboradores da clínica. Bem, isto foi um desafio gigantesco, mas a verdade é que conseguimos construir algo muito especial. Temos aqui uma frase da Liliana, nós necessitámos de construir uma equipa de raiz, e o que é que nós fizemos? Nós somos, a nossa unidade clínica tem determinados valores que foram alicerçados à própria equipa. E então aqui uma frase da Liliana, que é também nossa colaboradora, explicava um bocadinho tudo aquilo que nós vivíamos, que era, o que nos move é tão grande que dizer que estamos aqui para ganhar o campeonato parece pouco. E então nós conseguimos contagiar todos os nossos atletas com, claro, como é óbvio, como está aqui na imagem, era preciso ter qualidade. Só para vocês terem a noção, os três atletas que estão em cima, é o André Rodrigues, o Mário Welsen e o Carlos Ferreira, para mim foram os melhores atletas que tive até hoje, o que eu entendo que é um atleta de todas as modalidades. Estes atletas têm uma dimensão emocional e física e uma capacidade de trabalho gigantesca, e em baixo a equipa, tudo aquilo que se faz no futebol agora, de rodas à volta. Nós há seis anos atrás já o fazíamos com um grito de guerra que tínhamos antes das provas, extremamente interessante. E nós criámos um conjunto de mandamentos e com algumas regras básicas, como evitar nós evitarmos as desculpas, o atleta está centrado unicamente no seu carácter competitivo. E tem aqui o espírito que era, não sei se vocês vão conseguir ouvir, da equipa, que é um atleta que entrou para a equipa e vejam o que é que ele fala no início da sua apresentação. Pronto, resumidamente o que ele disse foi a improva. Estamos com uma equipa e estamos todos juntos, mas individualmente eu quero-vos limpar o seu a todos. E isto revela um bocadinho o todo o espírito que nós tínhamos. Nós, a maior competição era com nós próprios. Nós criámos várias estratégias para treinarmos juntos, nós queríamos era ganhar uns aos outros e isso catapultou uma dinâmica externa gigantesca e nós começámos a ganhar tudo o que tinha para ganhar. Mas como é óbvio, o nosso principal objetivo era ganhar e eu há bocadinho mostrei-vos o Mário Welsen aos 11 quilómetros e agora vamos mostrar o Mário Welsen a vencer a Taça de Portugal e até hoje provavelmente a sua vitória mais importante que teve e em que eles estão na meta a recebê-lo um feito gigantesco. Pronto, e isto era um bocadinho o espírito que se envia um espírito de grande compromisso, de grande ambição, mas principalmente centrado no... E pronto, depois a equipa durou 4 anos, fomos bi-vice campeões nacionais. Dos atletas que entraram, que nunca tinham sido campeões, praticamente ganharam tudo o que tinham para ganhar. O André Rodrigues tornou-se campeão nacional, o Mário Taça vencemos várias competições e o projeto terminou há dois anos atrás, exatamente em 2018, terminou o projeto devido... Quando eu entrei para o meu doutoramento em antropologia biológica percebi que não iria ter tempo e esta equipa dependia de todos e como é óbvio, eu era uma pessoa importante no projeto e sentimos que devíamos parar, pelo menos para já. Foi um para já, mas a verdade é que parámos em 2018 e a equipa tinha várias dinâmicas, com uma equipa a nível das... nós criámos uma equipa, uma página nas redes sociais e ainda hoje, passado dois anos, ou seja, a nossa equipa desapareceu há dois anos e ainda hoje é a equipa mais seguida pelos adeptos. É curioso que nós... Eu até costumo brincar às vezes. Mas, apesar de termos morrido, continuámos mais vivos do que as outras equipas que continuam a competir. E depois tivemos a experiência na Seleção Nacional, Campeonato do Mundo, onde foi uma experiência extraordinária, onde tivemos a oportunidade de trabalhar com os atletas, estamos a falar de atletas que nunca tinham feito um exame, uma avaliação biomecânica, por exemplo. Todos eles tiveram a oportunidade de estar em Melgaço, centro de testagem, alto rendimento. Fizemos avaliações várias, avaliações com os atletas de salto, de potência, de força. Tivemos a fazer o DEGSA. Quer dizer, criámos uma quantidade de possibilidades a estes atletas que nunca imaginavam ter tido e estamos a reintroduzir e a reinventar um bocadinho as possibilidades de acrescentar valor à própria modalidade. Pronto, e despeço-me, antes de entrar e iniciar a partida, despeço-me com um vídeo da maior lenda de sempre, da modalidade, que é viva, é uma lenda viva, chama-se Killian Jornet e quando dizem que há dúvidas se o melhor de sempre é o Pelé, ou é o Eusébio, ou é o Maradona, Cristiano Ronaldo, na modalidade do trail running não existem essas dúvidas. Esta pessoa é uma coisa que não há comparação possível. Ficam só aqui para perceberem um bocadinho a dimensão deste menino. Obrigado. 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 Muito bem. João, agora não sei se desculpa lá o barulho não sei se concordas mas eu ia sugerir quem tinha dúvidas que as colocasse escrito e depois íamos por ordem achas que sim? funciona bem? mas posso se não te importares aproveitar novamente e já agora agradeço pela partilha de experiência, acho que foi muito bom para quem não percebe muito como eu, da modalidade mas começo até por uma discussão ou começo essa discussão de uma maneira mais menos científica ou menos associada ao trail mas falaste ou começaste esta esta conversa falando que há muitos, incluindo na tua clínica, muitos corredores, muitos atletas até de alto gabarito como a Mariana que são fisioterapeutas e gostava também de perguntar o que é que tu achas da importância de nós como fisioterapeutas sermos atletas, esportistas ou pelo menos pratico-se consistentemente exercício? O que é que achas que isso influencia na nossa... Eu há dois anos atrás partilhei até no grupo da Mais Fisioterapia um artigo que explica que um dos fatores que mais que mais relevante é no processo de empatia entre um atleta e o seu fisioterapeuta é o facto de o fisioterapeuta dominar todos os recursos e todas as valências da modalidade em que está inserido é obrigatório por exemplo vou dar um exemplo esquece o trail eu se tenho um atleta dando bola eu nunca o vou tratar sem saber as regras dando bola sem tentar estudar um bocadinho sem pegar na bola para o próprio contexto da dinâmica de consulta não ser inserido de acordo com a sua exigência isso já é um perfil meu da forma de eu trabalhar mas é obrigatório ainda por cima hoje em dia numa altura onde a exigência cada vez é maior e nos pormenores contam todos quanto mais embraçado tiveres e contextualizado como o atleta sente como o atleta vive mais capacidade vais ter de perceber a mensagem e de enquadrar a tua o teu discurso e toda a tua consulta a realidade é obrigatória isso nem é a questão sequer não tens hipótese se não fizeres isso não há hipótese não sei se há mais perguntas se alguém está interessado a fazer alguma pergunta se não aproveito e continuo aqui eu queria fazer uma olá lá olá Eduardo parabéns pela pela apresentação e obrigado por teres aceito o nosso convite o que eu te queria perguntar eu acho que estas modalidades para além de serem fisicamente também acho que tem uma componente psicológica eu estar quilómetros e quilómetros e horas e horas a um ritmo baixo pode-nos passar tudo pela cabeça e se sim de que forma? tu podes repetir a última parte que houve aqui uma falha na rede podes repetir a última parte? a parte psicológica para além da física é fundamental porque são muitas horas a um ritmo baixo por exemplo se vamos a fazer um desporto de alta intensidade um jogo de vôlei de básquet nós estamos unicamente focados naquilo porque é uma velocidade que não dá para pensar em muita coisa neste tipo de desportos nós vamos ali a um ritmo muito mais baixo que conseguimos pensar em muita coisa conseguimos nos focar mais tempo na dor então estava a perguntar se essa parte psicológica ou emocional é uma coisa que vocês também trabalham e se sim de que forma é que trabalham? se têm em procura por exemplo de profissionais de outras áreas mais ligadas à psicologia ou algo desse género Augusto tu trabalhas com atletas não trabalhas? trabalhas também com atletas em com treino e isso? sim pronto uma área extraordinária de investigação que estão a fazer agora é a relação que os próprios sistemas energéticos têm com a parte cognitiva e isso é um mundo gigantesco de informação que está a surgir e se tu experimentares a modalidade percebes um bocadinho isso eu vou dar um exemplo eu joguei eu fui federado sempre de desportos coletivos joguei futebol federado futsal 12 anos joguei hóquim patins 12 anos e quando tu das 4 ou 5 sprints e dizes que estás cansado que eu julgava que estava cansado a dimensão do cansaço quando estás numa prova nesta modalidade não é comparável e se tu parares um bocadinho depois e colocares a ciência nisso é extremamente curioso isso realmente tu percebes que os sistemas energéticos são dispares são diferentes e que a tua cognição tem que ser preparada de forma completamente diferente voltámos àquilo que falávamos há um bocadinho voltámos à possibilidade que temos de ponto número 1 preparar as emoções e os sentimentos ou seja a forma como nós se nós encararmos uma emoção que é o que é mais primário as emoções funcionam como uma previsão de alguma coisa a emoção é primária é primitiva defende-nos eu costumo dizer que as emoções no nosso cérebro é uma casa de apostas eu aposto que tenho que fugir para ali para deverem esta emoção que tive ou seja a própria relação entre emoção e sentimento e o sistema energético está logo a seguir à forma como a gestão desse cansaço dessa dor desse sofrimento pode ser trabalhada eu acho que aqui depende muito do atleta o atleta de futebol por exemplo que nós estamos muito habituados a trabalhar tem uma capacidade de sofrimento comparativamente com esses atletas bastante reduzida devido ao próprio contexto e sim acho que a parte emocional e psicológica se é importante em tudo se é importante tu a trabalhar é importante é importante num atleta de futebol nesta modalidade não tens hipótese vou dar um exemplo se tu vais fazer o Monte Branco quando chegas vamos imaginar aos 50 quilómetros se tivés cansado só tens uma hipótese é chegar até ao próximo abastecimento que faltam 10 quilómetros estás sozinho não tens ninguém ali tens que desarrascar o próprio contexto de sobrevivência que está inserido na modalidade obriga-te a superar-se tudo aquilo que estavas habituado que estás cansadinho e pedes ao míster para te substituir é uma dimensão completamente à parte obrigada pessoal mais alguma questão não coloco mais eu uma Alexandre Eduardo sabes que sou do background do treino muito em voga obviamente a parte da gestão de cargas e por aí fora sabendo obviamente não sou especialista nesta modalidade mas sabendo que é uma modalidade completamente amadora em Portugal apesar de aparentemente estarmos a começar a ter melhores desempenhos mas conhecemos a Mariana e a Mariana apesar de ser campeã nacional é profissional de que maneira para um desporto tão extremo como este como é que se gera como é que nós como fisioterapeutas conseguimos gerir as cargas porque a carga não é só o treino é todo o tipo de stress que nós temos familiar e de zona e nutrição e por aí fora de que maneira de nós gerirmos as cargas nestes atletas amadores em Portugal de alto gabarito para que não haja maior probabilidade de dores não sei se faz algum tipo de trabalho nesse aspecto não sei como é que tu trabalhas nesse sentido mas gostava de saber a tua opinião Perfeito eu não toquei a ir porque sabia e ia colocá-la aqui nesta nesta questão bem duas coisas diferentes em primeiro lugar acho que e tu és da área sabes e és estudioso nessa área e trabalhas muito com isso um atleta que nas mesmas circunstâncias capaz forte quanto mais robusto tiver é melhor nas suas competências no futebol no basquete no treino um atleta forte e capaz e o treino de força associado às suas competências técnicas e às variáveis é o ideal isso é comum a todas as modalidades o grande problema que tu vais ter João é que no treino tu tens muita dificuldade em controlar a variável mais importante e a biomecânica tudo é diferente constantemente tudo tudo muda em muitos em fração de segundos e eu vou-te contar uma história há três anos atrás nós acompanhávamos o estávamos há três há quatro anos atrás jogos olímpicos os últimos jogos olímpicos estávamos a acompanhar o na altura o melhor atleta para maratona português ou seja atletismo não interessa o nome estamos a prepará-lo para a maratona estamos a falar do pico de forma o melhor atleta nacional na altura e altamente preparado num clube de top o melhor clube português de atletismo na altura e estava com todo o tipo de treinos que tu podes imaginar centro de alto rendimento vai aos jogos olímpicos fez a sua prova nos jogos olímpicos e vem e em setembro eu convidei-o para vir a um dia de treino que existe que são as quintas-feiras bravas que basicamente é um treino relativamente simples com um grupo de amigos que são 16 km entre 16 a 18 km em que fazes duas desubidas sobes mais ou menos 800 metros positivos e ele foi queria experimentar o treino estamos a falar atleta que faz 10 km em 29 minutos não estamos a falar de um atleta que corre mais ou menos estamos a falar de um melhor atleta de atletismo e ele nesse dia foi e também nesse dia estavam connosco os melhores atletas nacionales ou dos melhores e ele no início da modalidade no início do treino começou a ser pumba 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 a treinar com o hospital aos 10 km na última descida e ele virou-se para mim e disse assim eu não sei o que é que se passa tu tens que me ajudar que eu senti as pernas a tremer e ele começou a ficar muito branco entretanto chegou ao fim do treino completamente destruído uma coisa inacreditável durante 4 dias não andou isto é só para te contextualizar ou seja um atleta que altamente treinado fisicamente com cargas de treino com todos os trabalhos e com planeamento com uma capacidade para o running ou seja estamos a falar de um atleta que era se calhar até hoje um dos atletas mais bonitos portugueses a correr chegou à modalidade num contexto de brincadeira tentou dar o máximo e reabentou-se todo é só para percebermos um bocadinho realmente a especificidade desta atividade que há um estudo muito giro ao João que compararam pegaram um grupo de atletas de treino e compararam um deles a corrida fazia uma base de corrida igual em plano 10 quilômetros intervalados e depois pegaram num grupo e fizeram se não me engano era nórdicos um protocolo de nórdicos para trabalhar os riscos autibiais e outro grupo a dar gás só sprints num trilho de 3 quilômetros e foram avaliar as diferenças de força ao fim de se não me engano 2, 3 meses e os que tinham trabalhado os sprints desenvolveram melhor capacidade dos riscos autibiais do que especificamente só os que tinham feito os nórdicos mas isto também já é comum noutros testes só estou a dar aqui algumas algumas variáveis que que interfere nesse padrão mas como é óbvio já agora só tocando num ponto o André Rodrigues é o único atleta semi-profissional João tu não tens nenhum atleta nenhum que treine mais que ele ele treina todos os dias entre 5 a 6 horas faz treinos vidiários todos os dias ele tem ele é ele é professor de educação física é treinador e tem um nível treina ao nível dos melhores que há a nível do atletismo ele trabalha tão bem com os melhores depois também temos o Alifum que também é semi-profissional estamos a falar de atletas nacionais que estão a um nível a parte que competem com os melhores no mundo competem tipo no top 10 podem estar ali no top 10 de resto não temos mais ninguém que se equipar a essas realidades Ok, eu acho que a Daniela Ronseca tinha uma questão a partir Eduardo não sei se a Daniela quer deixa-me só dizer uma coisa porque tem a ver com isso que o Eduardo disse no seguimento eu acho que isso é importante esse exemplo que deste acho que é é muito bom e prova mais uma vez o que se tem mostrado porque calculo eu que maratona nada tem a ver com com trail embora seja correr muitos quilómetros é a mesma coisa quando o futebol ou futebol de praia o vôleibol ou vôleibol de praia cada modalidade as suas especificidades e não é por correr quilómetros que os sistemas energéticos o tipo de contração do tempo quando quem joga futebol e depois joga futsal vai sentir muito mais a parte tendinosa porque não está habituado e quem joga futsal para a relva vai sentir muito mais a parte muscular no dia porque está habituado o piso duro e acho que isso é importante distinguir porque embora o nome ou o tipo de desporto é idêntico depois o que fazemos com o nosso corpo em cada um é completamente diferente sim mas a minha questão até como o Eduardo começou hoje essa discussão dentro do trail até há várias modalidades como percebi há curtas médias há muitas e distâncias para malucos até qual era o nosso trabalho nesse sentido porque lá está que sendo os amadores imagino a Mariana por exemplo desculpa estar se eu falar a Mariana porque é uma pessoa que eu conheço aparentemente como falaste o André Rodrigues treina 5 ou 6 horas por dia não sei se a Mariana consegue ou conseguiria em termos logísticos ou em termos de sanidade mental conseguir treinar 5 ou 6 horas trabalhar outras 8 ter tempo para se atualizar preparar os seus planos para a fisioterapia para o seu trabalho conseguir dormir 8 horas ter uma alimentação cuidada ter esses cuidados todos era mais essa questão do nosso papel como ajudar os atletas sendo amadores mas ao mesmo tempo não querendo ser amadores porque eu acredito que a Mariana ser campeã nacional tem objetivos bastante elevados e quer-los atingir como é que nós podemos ajudar neste contexto de amadorismo a não criar obviamente eu concordo com o processo parece-me bom temos que treinar temos que criar resiliência e não há tantos temas mas como é que nós podemos mudar outras coisas porque lá está nós falamos muito da carga de treino e depois esquecemos um bocadinho o Samaria está mais cansada por causa do trabalho por alguma razão teve 10 horas de trabalho hoje ou 12 horas depois teve que fazer alguma coisa está mais cansada e a performance no treino vai ser igual e a minha questão era até um bocadinho porque já foste dono ou organizadora da minha equipa até gostava de saber o teu input mais no tipo de ferramentas ou no tipo de coisa que fazias para gerir esta externa de treino quilómetros e velocidades e carga interna de problemas familiares de laborais de nutrição e de sono por exemplo sei que não é fácil mas também já está aí a Mariana pode partilhar as pensadelas já respondeu no chat agora Mariana opa estou a reentrar onde é que é lá está aqui Mariana ela ainda está fechada ainda não se calhar escreveu a mensagem e pronto mas se calhar a Mariana já entrava mas dá um espaço a Daniela que ela ao bocado deu uma de quais eram as leções mais comuns não sei se queres responder a isso Eduardo sim é uma das áreas onde existe muito a própria ciência na área do trail running é muito inconclusiva e tem muitos problemas a nível dos seus recursos existem dois artigos feitos com um espaçamento de três meses um diz uma coisa ele diz outro a partir daí um diz que é a lombalgia aliás a Mariana partilhou isso há pouco tempo e outro diz que é os joelhos dos discotibiais é tão só para você se percebe mas não no próprio trail running tem corrida curta que é até 30 quilómetros tem ultramaratonas que são entre 40 e 80 quilómetros tem endurance que é acima de 100 quilómetros depois ainda existe o sky race que é tem que ter mil desnível por cada 10 quilómetros isto ainda é um bolo que se tem que se desviuçar e não se pode por ali a teléia depois tem os semi-doficionais e os profissionais as leisões mais comuns dos atletas eu vou digi-las em duas partes ponto número um as pessoas que não estão que nunca foram atletas e que vão para o trail rebentam-se facilmente em qualquer coisa e eles deixam-se torcer o pé a banda ali ao tibial não há razão específica eles partem-se de qualquer maneira porque as pessoas vão para a montanha todos nós gostamos da montanha todos nós queremos ser o quilema em cima de todos nós vermos ali a sobrevoar a passar ali por cima daqueles montes só que as pessoas entusiasmam-se num treo depois querem melhorar só que não têm bases e partem-se todas aí acho que é muito variado quando são atletas profissionais lesionam-se muito menos eu posso-vos dizer que o André Rodrigues teve quatro anos eu da equipa que foi vice-campeão nacional a minha equipa não tive uma lesão numa época inteira não tive uma lesão porque são atletas os que competem são atletas que têm algumas características comuns por exemplo a Mariana fisioterapeuta tem a sua clínica pode só trabalhar cinco horas ou seis o André Rodrigues sim da vida dele os outros são militares e GNRs que têm turnos e como têm estatuto de alta competição a GNR permite que duas horas de trabalho seja para treinar pessoas que têm dez horas por dia a trabalhar ou oito não conseguem se ganhar nada na modalidade porque não têm tempo para treinar e não conseguem dormir não conseguem descansar só o facto de tu não conseguiste descansar João tu sabes que é um fator determinante e agora pergunto e por os atletas a dormir e um atleta como o Ronaldo conseguia dormir bem e só isso já dava pano para mangas são muitas variáveis em cima da mesa e multiplico essas variáveis por um conjunto enfim de coisas que não consegue controlar como o MES está aqui e temos aqui um molotov de fatores que onde é que podemos pegar nisto na capacidade de objetivos nos valores e tentarmos construir os atletas de dentro para fora era um foi isso um bocadinho que nós que nós fazíamos só para teres a noção eu tinha na minha sala que é nesta por trás do computador tinha um post-it com o nome de todos os meus atletas com o número de telefone e cada um deles tinha o nome do cão da gata onde moravam todas as semanas eu enviava uma mensagem a todos a perguntar como é que ele estava perguntava se o gato estava bem ou seja nós criámos aqui basicamente uma família não sei se a Mariana já está disponível para entrar o seu input que se não faço outra pergunta está aqui a Mariana Mariana queres falar? Estão a ouvir? Sim sim ok boa tarde eu gostava muito de ter entrado nisto mas e lá está acho que agora estou na peça de ter 8 horas de trabalho ter os problemas sexuais achei-me uma excelente pergunta porque infelizmente o trailer como o Eduardo falou não é profissional temos só dois como ele disse o André ou o Hélio e é muito difícil por isso é que eu disse caralho eu no barco só descrevi a questão que nós temos o trabalho temos problemas familiares para tratar acho que não caja mais isso do movetraining e do o país como aconteceu apesar de eu ter conquistado o Eduardo já falou apesar de eu ter conquistado o título nacional isso se acarreta uma lesão e uma lesão municipal que nós todos sabemos que é difícil e pronto enfim estou há um mês sem correr foi um movetraining foi um desgaste muito grande para esse corpo porque a questão de descansar sem dúvida eu sempre sempre dormi cedo tendo sempre dormi as minhas oito horas mas nós sabemos o quanto é difícil ter uma vida de discursista e uma vida profissional foi o que eu disse no barco de papo eu não posso nem sequer pensar em ser mãe ou sair de casa dos pais porque não tenho tempo para isso porque tenho sorte de descer da casa e tenho de andar na mesa porque preciso de descer sozinha acho que nem conseguia ter tempo para treinar nem conseguia ter tempo para fazer mobilidade para fazer treino de esforço consigo porque lá fazem outros fatores não vivo sozinha não tenho filhos para tratar porque se tivesse seria muito difícil e eu vi que para chegar ao topo é preciso termos é preciso termos ajeitar a vida organizá-la e ter fisioterapeuta ajuda como o Eduardo disse porque tenho alguns conhecimentos a nível de trabalho de força a nível de prevenir ilusões mas também às vezes é em casa suspeito e se calhar podia ter prevenido mas o esporte de alta competição e de alto rendimento tem nos seus jogados tem nos seus esportes participativas e temos que saber aceitar e evoluir e é isso principalmente para nós fisioterapeutas tratar atletas e tratar pessoas de trelo é muito importante e é fundamental nós conhecermos a biomecânica tenho estudado muito nesses dias investigado muito a nível mais científico a nível de estudos sobre trelo que é uma modalidade diferente como o Eduardo já falou no início é uma modalidade que em Portugal há pouco conhecimento nós fisioterapeutas estamos a ter muitos atletas muitas praticantes iniciais de trelo que talvez apareçam sempre que não é mais bem talvez apareçam sempre a ter os mesmos éxitos e acho que é importante para nós cuidarmos um bocadinho sobre isso e além de saber a prevalência de lesões como o Eduardo disse longo ao dia que foi que eu descobri mas também já vi a nível de lesões meniscais a nível de lesões fatidiais disto mais um correio acelerado ao zoológico arterial também acontece entre o encurtamento do grupo muscular posterior lá está é portanto nós fisioterapeutas sabemos isso e sabemos prevenir porque há uma incidência muito grande nas recidivas constantemente as mesmas doenças constantemente as mesmas entorques e é isso que falha eu vejo um atleta e colegas meus constantemente as mesmas lesões e eu pergunto uma taxa a ir a falhar a ir a falhar o tratamento deles eu tento não dar a minha opinião pessoal porque não quero entrar em discórdia com alguns colegas meus mas vejo que há esse déficit na nossa categoria e estava nós estudarmos e sabermos isso porque é bom nós compartilhámos estas experiências e também aproveito estou a falar muito na parte que você me ouvir aproveito para também aconselhar que nada melhor como praticar a modalidade nem que ser experimental para sabermos tratar os outros eu posso tratar um jogador de básquet mas lá sai convém ele jogar pelo menos uma vez saber o movimento saber aquilo que ele sofre para saber depois tratá-lo e aconselho que o momento para a gente experimentar trail experimentar correr se calhar agora há muita gente de quarentena experimentar trail e saberem aquilo que uma pessoa sofre porque às vezes é fácil porque vem as pessoas a caminhar mas não é fácil e não é fácil andar lá na frente Mariana tu não estavas aqui no início da apresentação estás me ouvindo? não não eu tive apenas um porque eu não estava no início eu coloquei não coloquei o vídeo do trail de boa aventura e aparecia lá tu agarrada aos joelhos com o cara de quem estavas a rezar a nossa senhora e ainda bem que não vi ainda bem que não vi o início porque é verdade é verdade uma pessoa sofre muito e aí há muito e a trail eu posso falar um bocadinho de trail a trail realmente foi do estado mais difícil de ser ativo porque apanhava muitas escadas e se fez-nos ver realmente a escada que nós vamos é muito grande mas eu estava constantemente a subir escadas e a descê-las e é ter de uma forma muito rápida é às vezes ter quatro escadas de uma vez e logo de seguida termos que subir um monte de escadas e isso a nível muscular é uma sobrecarga muito grande e é isso que eu aconselho nós a trabalhar nos nossos pacientes e pelo menos a elasticidade eles devem fazer um trabalho hoje porque senão sofre muito acho que já falei muito bem Obrigado Mariana Acho que foi um bom empurro Obrigado Eduardo não sei se queres dar a palavra ao Nuno Teixeira que te colocou uma questão O André teve uma rotura no bíceps femoral se não me engano da perna esquerda como é óbvio como é um fator emocional teve uma grande influência o André estava na melhor forma de sempre só para vocês perceberem o campeonato do mundo a imagem do cartaz era o André era ele a imagem do cartaz do campeonato do mundo era ele ia correr em casa toda a gente tinha a esperança que o André poderia fazer pelo menos um top 5 não só as pessoas que envolviam mas a própria seleção ou seja os próprios colegas de equipa e o André é uma pessoa muito especial é uma pessoa muito recatada não gosta de confusões três dias a dar conferências de imprensa a dar autógrafos mexeu muito com ele e pequenos pormenores que foram acontecendo eles tiveram que fazer recolha de sangue por causa do controle anti-doping uma série de situações que mexeram com ele e a própria questão não há dúvida nenhuma que o fator de stress e de emoção interferiu com isso e foi muito duro para ele ter que desistir foi muito duro para ele também foi muito duro para nós que estamos com ele para toda a gente eu próprio que o acompanho há 6 anos foi um momento difícil o que tive no ano passado e mal acabou quando um atleta as coisas não correm muito bem ainda por cima com ele teve uma semana sem falar com ninguém ele recatado completamente e depois passado uma semana mandei-lhe uma mensagem a dizer a perguntar o que é que ele queria fazer e disse-lhe que a única possibilidade que eu na minha opinião havia naquele momento era ele voltar ao mesmo sítio que era nos agudos que era na mesma prova e ser campeão nacional e ele foi voltou ao mesmo sítio esta área e foi campeão nacional Muito bem não sei se há mais questões vou dar aqui dois minutinhos não sei se queres dar mais algum input também posso falar? tem aqui o Bruno o Emmanuel o Casimir e o Eduardo não tenho foto não tenho imagem tens foto sabes que tu és bonito eu estava à tua procura eu sei que tu gostas de me ver pronto estava aqui estava aqui resumir algumas das coisas que vocês têm andado a dizer pronto e eu tenho uma opinião sobre praticamente todas as modalidades e as lesões e tudo aquilo que se fala que é não há boas ou más modalidades há modalidades bem praticadas e modalidades mal praticadas eu tenho quem me conhece sabe que eu tenho algum historial ligado essencialmente ao on-wall mais tarde também me dediquei ao trail running e comecei também a acompanhar alguns atletas e definitivamente é importante quando nós estamos muito inseridos dentro da modalidade trato atualmente a maior parte são atletas de on-ball atletas de running e atletas do cross-feed que foi uma outra modalidade que me iniciei recentemente e isto traz uma panóplia de trabalho com diferentes modalidades nós nunca conseguimos saber tudo sobre as modalidades às vezes aparecem-me atletas de modalidades das quais nós não temos conhecimento mas pegando um bocadinho naquilo que o Eduardo dizia era nós temos que conhecer um bocado da modalidade às vezes mesmo é obrigado para além de ter que estudar sobre as lesões sobre a incidência de algumas coisas e da procura de antigos tenho que dedicar-me algum tempo a ir conhecer um bocadinho as modalidades no verão passado recebi uma chamada disseram assim vai-se realizar aqui em Coimbra o campeonato do europeu não o campeonato do mundo de caiaque polo e eu fiquei assim caiaque polo o que é isso? então alguém sabe o que é caiaque polo já agora? é jogar polo em cima de um caiaque é jogar polo em cima de um caiaque pronto estou forte estou forte na minha análise estou forte na tua análise pronto e então vi-me obrigado a ir ter que ir perceber um bocadinho há aqui um clube em Coimbra fui lá falar com alguns atletas fui ver algumas coisas e realmente é assim eles andam de um caiaque a arremar depois tem uma bola tem duas bolisas e pronto tem que marcar na bolisa e pronto lá fui eu fazer com o meu gabinete fazer o apoio do campeonato cerca de 600 atletas e por aí fora e lá está uma modalidade completamente nova muito amadora não é? porque não tenho quase conhecimento nenhum e vi-me obrigado ali num momento a ter que estudar mais um bocadinho sobre aquela modalidade e foi bastante interessante pronto é um bocado disto que eu queria partilhar não tenho propriamente uma pergunta mas é resumir aqui algumas coisas nós dos aterapeutas nunca conseguimos saber tudo queríamos não conseguimos mas às vezes vemos-nos obrigados a mudar completamente o contexto mudar o chip e vamos embora como agora está a acontecer tudo fechado em casa mudamos o chip e estamos aqui reunidos no fundo se calhar temos mais contacto agora do que antes pronto Bruno Bruno não sei se queres falar queres-me ouvir? claro força como algumas pessoas sabem já estou praticando de treino há seis anos e uma das coisas que eu mais acho interessante nesta modalidade é vermos a forma como os atletas mais experientes ou seja com uma idade muito avançada terem desempenhos de alto rendimento ou seja quanto mais anos passam nesse atleta melhor o desempenho melhor performance que eles estão a atingir e é uma coisa que não é vista praticamente em quase modalidade nenhuma a nível mundial em que temos atletas de 40 50 anos a fazerem provas de 80 60 100 km e a terem desempenhos de conseguirem estar nos níveis mais elevados do pódio e de competição e essa é um bocado a pergunta que eu queria fazer ao Eduardo a experiência que ele tem se a experiência que existe nos atletas nesta modalidade especificamente e o amadurecimento que eles têm também é um fator muito importante porque às vezes vemos atletas de 40 50 anos como cá estavas a falar do caso do atleta do Edir Vena Trail que com 60 anos conseguem bater o pé atletas de 20 25 em níveis de idade completamente diferentes mas eles estão com uma preparação física e com uma capacidade que nós não vemos em mais modalidade nenhuma acontecer isso com 60 anos conseguir fazer provas de 50 km à velocidade que eles conseguem é uma coisa estonteante aqui duas coisas diferentes em primeiro lugar o nível do trelo em Portugal é fraco nós somos maus contextualizando com o mundo somos maus o Vítor Cordeiro e esse senhor que eu estou a falar se fosse competir com uns da mesma idade lá fora ficava em 50 ou 60 na posição isto é um primeiro fator depois no próprio atletismo os atletas jovens começam em distâncias mais curtas e depois vão evoluindo na própria distância até à maratona não é propriamente só do trelo ou seja um atleta jovem a predisposição para a potência e para a velocidade ou seja velocidade versus força quanto mais carga é exercida aí o fator biológico é muito e muito importante à medida que os anos vão passando o endurance ganha se o atleta treinar faz sentido porque estamos a falar de atletas que apesar de evoluírem na sua idade não necessitam de fazer velocidades longas mas necessitam que o músculo e a estrutura óssea principalmente aqui o osso é extremamente eu não tenho uma discussão muito engraçada eu fiz a formação com o Mesquita e com o Simões na PIC e eu estive ali a dar uma discussão que em relação à própria relação entre músculo e osso e eu estive-lhes a dar o meu parecer em que realmente a matéria é mais primitiva que existe o que condiciona claramente a estrutura óssea aliás há uma artigo agora muito interessante que relaciona o sistema nervoso autónomo é ligado a principal batéria a principal influência de conexão central do sistema nervoso autónomo é o osso ou seja a carga quando o atleta bate no sol o músculo entra depois da ativação simpática ser permitida pelo osso por isso mesmo é que quanto mais vibração e mais impacto mais fortalece o osso quanto o osso mais forte mais vai recrutar os sistemas musculares mas isso é só uma parte por isso quanto mais longas as distâncias mais lento eu vou fazer com a idade que vou evoluindo mais capacidade vou ter de não fazer explosões lúmicas mas vou aumentar aquela estrutura durante muito tempo por isso aqui não confundir a falta de competitividade que há em Portugal com o resto dos fatores não tenho dúvida nenhuma que o Vítor Cordeiro é extremamente competente mas ele só se meteu na discussão do título porque o nível dos atletas é fraco sim deixa-me só ver isto em relação ainda não só ao Vítor estava a falar por exemplo o cabo do João Oliveira e do Carlos mas é um pouco também do que estavas a falar mesmo o atletismo à medida que a idade vai avançando as pessoas normalmente têm tendência a progredir para distâncias maiores por exemplo vemos o Carlos e o João Oliveira fazer provas muito de distâncias quase sempre acima dos 100 km e vemos-lhes pouco a competir em distâncias mais curtas e quando o fazem quando o fazem têm mais ciclados em competir ou seja eles são muito bons quando estamos a falar de distâncias já acima dos 100 km queres um exemplo campeonato do mundo campeonato do mundo de treino 40 e tal km não demorou 4 horas a terminar estamos a falar de uma média de 14 km por hora 13 uma coisa louca estamos a falar o que ganhou o ultra treino de Montebranco com atletas extremamente competentes demoraram são 170 km demoraram 20 horas ou seja a média de velocidade baixa logo para 9 km por hora ou seja à medida que nós vamos aumentando a distância automaticamente a média de velocidade vai sendo menor por isso vai favorecer quem consegue aguentar aquele ritmo de endurance que é com pouca amplitude o sistema energético está a aguentar a aguentar e isso treina-se temos aqueles especialistas como o João treino de sistemas energéticos como os dois jovens o João Ferreira e o João Noura que conseguem ainda explicar melhor isso que é e hoje com uma pequena amplitude se conseguir rentabilizar e treinar o nosso sistema energético para aquele número que está preparado se o atleta estiver determinado e focado e comendo eles estão ali o Carlos Chá faz uma prova nos Estados Unidos faz 300 km uma coisa louca 300 km da Badwater que é a prova mais dura do mundo faz 300 km com temperaturas acima dos 45 graus é uma coisa louca e fez aquilo em 30 horas ou 40 horas estamos a falar de uma coisa mas em amplitudes muito curtas depois é parte é o que o João estava a dizer a parte emocional o gajo diz que é para ir até ao fim e a mim pois é eu tenho um atleta meu que me disse a mim que viu que no Monte Branco no ano passado viu a Nossa Senhora a rasar os pastorinhos que estava a correr e criou a Nossa Senhora e eu disse assim olha o mesmo enviesamento não levem a mal o que eu vou dizer foi exato os três pastorinhos também se calhar estavam cansados por isso é que eles viram a Nossa Senhora e então as alucinações fazem parte do nosso córtex como eu costumo às vezes dizer nós no trailer morremos e ressuscitamos várias vezes ao longo da prova e quantas menos vezes morremos maior é a probabilidade de mantermos o nível lá em cima ou seja quanto mais estava o atleta que estiver ao longo todo à prova acho que a nível de performance ele consegue atingir outros níveis do que tiver com picos mesmo psicológicos de estar bem depois estar mal depois estar bem depois estar mal acaba por provocar muito mais danos e que o desempenho dele começa a cair abruptamente só temos aqui se quer há mais uma questão vamos à oportunidade que é o Pedro Oliveira para para expor ou para o Eduardo explicar quais são os aspectos técnicos a ter em conta na modalidade do trailer-ramin há muitos mas eu vou falar daquilo que durante a palestra falei é muito importante ensinar o nosso atleta a descer muito importante e eu vou-vos dar um exemplo vocês todos têm toda a gente hoje em dia os filhos têm muito material ligado ao treino vocês pegam num atleta e pegam numa caixa utilizada no trabalho de treino numa caixa vocês próprios subam para a caixa e deixam se vocês repararem a maior parte de todos ao descer de uma caixinha tem medo olha e vai com receio aquele trabalho descendo da primeira vez até pois há muito aquele trabalho que se faz como se vê muito em plataformas de treino que é estar em cima da caixa cair recepção ao solo com muita potência isso é extremamente importante no treino no treino da modalidade agora imaginem isso no meio de uma montanha com pedras com pedras instáveis basicamente o trabalho por exemplo com uma caixa no ginásio pode ser muito interessante mas vocês têm que dizer que quem domina a vossa queda não é não é o solo vocês têm que dominar o solo quando vocês batem no solo o objetivo vosso é abrir um buraco não é serem super-homem quando entra e sentirem ali super-poderes é uma maneira que eu costumo explicar aos atletas que é quando eu é que escolho a maneira como cai no solo não é o solo que me vai dizer como é que eu vou cair eu é que vou explicar ao solo a determinação que eu vou cair e na modalidade é igual quando eu vou descer o André Rodrigues tem uma frase espetacular que é as pedras só me servem para ganhar velocidade eu não vou travar e ele não trava é inacreditável estamos a falar que é extremamente difícil isso e ele ganha velocidade nas pedras e ele independentemente da pedra depois se usarem um bocadinho reflexo ao promotor a própria sentividade ocular ele explica isso eu perguntei isso numa formação que ele deu e ele diz que quando está o pé que está numa pedra já está o olho dele já está na outra da frente isso é a própria sentividade pura é um sistema emocional a capacidade a regressão ao terreno é muito importante a treinar a descer não está adiante andar a correr em plano um bom atleta diga-vos mais um bom atleta se desce bem vocês não têm hipótese nenhuma é impecável Eduardo aparentemente não sei se temos mais alguma questão não sei se temos mas também já estamos a chegar aqui a hora de jantar vamos deixar o Eduardo ir comer que eu acho que ele passou em reunião na jornada e meio com a equipa pelo que me constou portanto o resto é-me obviamente agradecer principalmente ao Eduardo por ser disponibilizado e à malta toda que não só viu mas também participou da discussão que é isto realmente o nosso objetivo com esta plataforma mas mais uma vez obrigado a todos e contamos com vocês com as próximas com as próximas Obrigado obrigado eu vamos continuar aí com as palestras e aprendermos uns com os outros está bom amigos? Tudo bom resguardem-se e principalmente preparem-se para entrarmos todos com forças aí que a sociedade vai precisar de nós ok? Grande abraço a todos